Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz, hoje eu estou aqui pra vocês mais um vídeo E manos me pediram aqui pra fazer o Mustang do Ken Block, tá? Você não sabe aquele Mustang é o Unicorn Eu não sei se exatamente tá o mesmo design, mas assim, foi o mais preciso que eu achei Até porque eu não sei mexer com o design, tá? Mas foi o mais preciso que eu achei aqui pra trazer pra vocês E ali na placa eu não consegui colocar os dois O, né? Que é de Unicorn E o N no final, porque não dava, tipo, não tava deixando eu colocar As letras lá, porque tava dando muitas, tipo, muitas letras excessivas lá Mas enfim, aí eu coloquei lá o Unicorn, né? Mas é o Unicorn do Ken Block, beleza? Então eu vou tornar aqui pra vocês aqui, pra mostrar pra vocês Eu demorei pra trazer, galera, porque o Glitch lá de Speed Cards lá, ele acabou, né? E eu tive que tunar esse carro aqui, tipo, no motor lá, fazendo as corridas e tal Troquei lá algumas Speed Cards Comprei algumas também, né? Pra chegar no nível 300 lá, pra gente colocar aqui, ó A Superclass, beleza? Então vamos lá, vou colocar a Superclass nele Coloco o motorzinho pra fora Claro, também não é este motor pra fora que tem no carro dele, tá? É... Mas assim, eu vou colocar isso daqui, porque no carro dele tem duas turbinas Tem uma turbina no lado direito e uma turbina no lado esquerdo Saindo pra fora e tem, tipo, já a saída de escape Mas é, tipo... Não tem como colocar isso aqui, né? Então eu vou colocar isso aqui, que é o mais parecido Deixa eu ver se aqui tá pra mexer, ó Dá pra mexer até e deixar o capô um pouquinho mais alto Vou deixar um pouquinho com o capô mais alto Hoje vai ficar rápido, vai, né? Mas eu vou trazer uma corridinha pra vocês Dá um Drift lá, pra mostrar pra vocês Eu pensei que ia mudar muita coisa, assim, da Superclass dele Mas não mudou muito Vou colocar esse Horachock aqui Isto aqui Isso aqui eu vou colocar isso daqui, ó Tá? As lanternas eu vou deixar azul mesmo Aqui, ó, lateral eu não gostei Eu achei que ia ficar algo, tipo, bem melhor, né? Mas não ficou, mano Não sei porquê Vou deixar o primeiro que tá mesmo Porque o dele é meio quadrado, né? Mas tudo bem Vou colocar aqui a saia aqui As saias laterais Vou colocar isso daqui, ó Na traseira As lanternas Vamos ver as lanternas? É, as lanternas eu vou deixar isso daqui mesmo Porque está Para-choque Ah, o para-choque eu vou deixar assim, ó Sem nada Esses escapes que eu vou trocar também Deixa eu, peraí Ô, merda Ah, o escape é do outro lado Por isso que eu não tava indo aqui Ó, tem que colocar o escape lateral Tá vendo lá? É aí só Ah, só tem como colocar os laterais E ficou isso aqui que já tava Tá vendo? Do superclass Mas vamos deixar, né? Fazer o quê? Difusor não vou colocar E vamos mudar o aerofólio aqui, ó O aerofólio Porque não é esse aerofólio, né? É um aerofólio, tipo Que pega só aqui assim, ó É, esse É, só vai dar pra pôr esse Esse aqui, ó Eu sei, viu, galera? Não tá tão igual, não Até porque o jogo não, né? Não ajuda Mas a roda vai ficar igual A roda eu já sei qual que vai ser Essa daqui, ó Também tem uma outra lá Que é parecida, né? Com essa Só que ele não tem borda Eu fiquei meio assim de pôr Porque eu gosto de carro com roda que tem borda E essa roda aqui Que é igual a dele Não tem borda Tá vendo? É essa daqui Só que a do carro dele tem borda A borda que eu digo é aquela É o espaço ali da Olha, tá vendo? A borda é aquela parte cromada Dessa roda aqui, ó Não tem como eu falar e explicar, né? Mas essa parte cromada Dessa roda é a borda Tá vendo? Essa aqui não tem, ó Aí eu resolvi colocar essa Que essa aqui tem Aí o que eu faço? Eu vou lá e pinto Ela toda de dourado Né? Eu venho aqui e coloco Aplicar em todas as rodas O ruim vai ser achar agora a cor Igual aquela Bom, vamos ver aqui, ó Se a gente consegue mudar aqui Peraí Não, não tá ficando legal Não tá ficando legal Peraí Peraí Vamos mudar a cor dessa daqui também Tá? A gente coloca aqui essa Uma cor mais dourada Vem aqui, amarelo Não, pera Aí a gente vem aqui, ó Volta um pouquinho da metálica Suavidade E assim já ficou bom Tá vendo? Aí a gente vai lá e aplica Em todas as rodas E agora que a gente vem aqui Faz a mesma coisa Vem aqui Opa Cadê? Aqui A metálica A gente abaixa Aumenta a suavidade E aqui Pronto E aplica em todas as rodas Tamanho Dá mais uma aumentadinha Pinça Não dá nem pra ver, né? Eu vou colocar uma pinça vermelha O disco eu não vou nem mexer Ah, e o pneu eu vou pôr Vou colocar um pneuzinho da Toyo Tires Beleza, agora eu vou montar a roda da frente Que ela é a última lá É uma das últimas, né? Vamos lá, ó Aqui Beleza A gente vem aqui e aumenta, né? E vai e coloca o pneu Toyo Tires Tô colocando um pouquinho assim Rápido, galera Pra me encantar e fazer a corrida com vocês De drift com ele, tá? Aqui em roda a gente coloca a mesma cor lá Ó, todas as rodas Aí, pronto Ficou bem mais brilhante do que eu achava Era pra ficar um pouquinho mais fosca, né? Mas tudo bem, tá bom Não tá ruim, não E só, né? É, é só Vamos lá agora Não, peraí Vamos rebaixar aqui Já tá rebaixado? É, já tá rebaixado Tá indisponível de mexer Beleza, né? Vamos lá agora na Na corridinha de drift Pra mostrar pra vocês lá É bem rapidinho É um minutinho só Só pra vocês verem como é que o carro ficou E claro, né? Fazer um drift com um unicórnio Do Ken Block E claro, né, galera Eu quero pedir pra vocês aí Como sempre Eu falo e peço É... Se vocês querem ver algum carro aí Vocês comentam E claro Se gostou do vídeo Deixa o like aí Beleza? Acho que vamos fazer uma viagem rápida Pra ter lá Que é mais rápido Ó, vou marcar aqui E fazer uma viagem rápida no poço Que é bem mais próximo ali É só acelerar e já chega na corrida Rapidinho Pro vídeo não ficar tão longo ainda Pra ficar tão chato também, né? Ó, alguém me pediu um carro daquele ali Um Nissan 240X 240Z Sei lá Eu não sei qual é Mas é aquele Nissan ali Pode ficar tranquilo Que eu vou trazer Em breve Bora Olha lá Mantenha o mesmo drift Por 600 metros E supera a média de pontuação Eu vou aceitar Pra ganhar 11.200 ali Um dinheirinho bom E também eu vou Depois mostrar um vídeo Pra vocês aí De corridas que São rápidas pra fazer E que dão bastante dinheiro Beleza? Pra vocês conseguirem Dinheiro rapidinho aí Eu mesmo tô com 7 milhões Assim, desse jeito Claro Alguma das Do dinheiro aí Foi de remessa, né? Tipo, um milhão aí Foi de remessa Mas o restante ali Foi de corrida Ó, já superamos lá Os 600 metros de drift Ó, o carrinho É muito gostoso De fazer drift E ele não tá nem Entunado no máximo Tá? Tem que entunar ele Mais no máximo Ele não tá mais Entunado no máximo O carrinho é bem gostoso De fazer drift Dá pra você fazer As pontuações boas Com ele Claro que eu também Aqui não tô usando O mapa todo O circuito todo Pra fazer drift, né? Eu tô cortando o caminho Ali por dentro Tal Dá pra fazer uns pontos Bem Dá pra fazer bem mais pontos Né? No caso Ó, se eu puxar aqui Mais pro canto aqui, ó Aí, ó Se eu pegar aquela Essa pichinha aqui Dá pra fazer bem mais pontos Já estamos já na última volta Já, ó Fazer quase um milhão Aí, ó Aí, ó 894 mil Quase um milhão Brincando Tipo, de boa A minha meta ali A minha meta ali é mais de um milhão Um milhão e seiscentos mil E aí, só fizemos aí 866 869 metros De drift E ganhamos aí Os 11.200 Ó, o total aí Deu 25.200, tá? Tem corridas aí Que dá mais dinheiro que isso Eu vou trazer pra vocês Em breve aí Beleza? Vamos ver a cartinha que vai vir 15 de freio Ó, não vai ser bom pra mim Vou lá e troco Então, é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se caso não for inscrito Deixe seu like E eu vou nessa Um grande abraço Valeu Fui